Vai ficar com um de vida Mano Mano Não é possível Tá baseadinha Calma aí, acordei no PC O bagulho é o seguinte Mano, eu tava deitadinho na cama E aí eu vi que saiu o vídeo No canal que eu mais gosto do CS Depois eu não... É muito comum, né, vários canais aí no YouTube Postarem compilado de clips Mas o compilado desse cara aqui É fenomenal, tá ligado? É um compilado mundial, tem clipes de tudo que é país E assim, não é highlight, não é highlight É coisa inusitada Eu tava começando a assistir lá na cama Só que eu falei, não, eu vou gravar react, mano Porque esse tipo de vídeo aqui é muito bom Ele postou um top 40 CSGO clips Momentos engraçados, pratas e fails Vamos aqui assistir esses vídeos Deixa o like aí, na moral, eu tava na minha cama, quentinho Eu ia ver lá o vídeo de boa Vim aqui assistir com vocês Deixa o like aí, por favor Moral mesmo Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O cachorro 337 O canal do Olog Johnson Que é quem faz essa compilação Tá na descrição Vamos ver junto aqui esses vídeos Tô ansioso, véi CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto e skins E ao utilizar o meu cupom, você participa do sorteio de 5 carambits Doppler Eu sortei 5 M9s Doppler, vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 carambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Aí começou, vamos ver 3x3, se o coisinho pulou Ué Não, mas como assim? O cara nem tava na tela dele Vamos lá, vai ó Errou o tiro e matou Ele cagou Cagou, cagou, cagou Essa não tem como o platina é cagada não Ó o gari Matou o Nabang Acontece, acontece Tipo, coisa acontece Vai matar na moda Tobi? Só assustou, né? Mano Cara, caiu de cabeça Esse clipe aqui deixa nós aflitos Afundou o pescoço? Sai fora, mano Até aflição dessa parada aqui Ah, maluco Ah, esse momento é satisfatório demais, rapaziada Esse momento é satisfatório Ué? Nossa senhora, mano Oh Se fosse amigo meu, eu matava Eu vou até dar uma bicuda no computador Mano, ia pegar na faca O cara do time tentou barar Mano, que bizarro, velho Que trapalhada, velho Que trapalhada Não Não, 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 não Isso é impossível Isso é impossível Isso não existe, velho Isso é Isso é muita cagada, velho E aí, qual que vai ser? Tio, é prata, velho Ô, prata é muito engraçado, mano Não, beleza Nesse caso aqui, atrapalhado não tem problema Ganhou o round Ok, defusou a bomba primeiro Agora se faz o contrário, aí não dá, né, mano Fora que se eles pudessem esse round, ia ficar 14x12 Os caras iam acreditar na... tá ligado? Tá jogando Não, não, não Não, 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 não Esse cara entrou no servidor privado e ficou tentando expor Uma cota pra dar certo Esse cara é fake Não tem como, mano, não tem como Os 5, mano, os 5 tão ali, velho Que viagem é essa, velho Um minuto do prato Aí não dá, né, mano Olha o Paulinho do céu Meu Deus, mano Não, mas ok, todo mundo já fez algo pra... Nossa, tabelou na parede, mano Meu pai amado Ah, mas tá bom Não, vai, esse tiro é ok Não, mas isso não foi top aqui, não Não, 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 não Aí ele exagerou Aí ele exagerou O primeiro tiro é ok Os outros não Os outros eram pra ter acertado A tentativa falha é daquele que a gente viu alguns minutos atrás Jogou Jogou muito A Lightzinho brabo Cagou um pouquinho mais ok Cagou um pouquinho Os caras, mano, mas aí é loucura Não, mas os caras fecharam na Molotov Não tinha nem pra onde correr, mano Mas os caras jogaram muito, né Os caras fecharam a banana de Molotov O último CT se matou, cara Ele morreu na própria Molotov O último CT se matou, cara Vai ficar com um de vida Mano Mano Não é possível Eu esperava tudo Eu esperava tudo Tudo Um de vida Morrei Mas aí não teria graça Seria um clipe normal Eu esperava tudo Sei lá Mano, não sei Mano do céu A reação na hora Foi até meio exagerada Mas foi real Vocês vão ficar me suando agora Tenho certeza Vão ficar me comprando Com aquele cara do Os deuses, mano Os deuses Os deuses, mano Eita Mas não tem como Essa jogada aqui Não tem como Foi Acho que Não sei Acho que foi a jogada mais épica Que eu já vi Assim Até agora No CSGO Olha isso Não 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 tem como Isso é Mano Isso é muito foda Ah, mano Não Agora eu não sei Qual que é mais foda Tá ligado O que esse cara fez 1x1 Ele faz o pulo TR Trava ele Ele cai Ele ia morrer Mas ele mata Não Caraca, velho De verdade, mano Comenta aí agora Qual das duas É a mais top A da Dust Ou a da Vertigo Eu não sei Acho que a da Dust A da Dust ainda Tá melhor que essa Comenta aí o plano de vocês Ah, isso é bizarro Isso é bizarro Isso não Não tem como Ah, isso daí é fake Não foi ele que estourou a molotov Outro aqui Quitou Quitou na bala Cheirou O que? O que? Não, não entendi Calma aí Deixa eu voltar Isso daí é mentira Pra caramba É verdade Não, eu não sei nem Se isso é possível Eu não sei nem Se isso é possível O cara deve ter tomado O cara deve ter pulado da cadeira Na hora Que isso O que? Não entendi foi nada Não vou voltar também não Nossa, ô Isso é um bagulho chato Isso é um bagulho que dá raiva Tem vontade de matar Nossa, ô Quando eu entro na partida O cara tá fazendo isso Eu já achei Qual a necessidade As vezes você tá querendo falar com alguém No Discord É um saco Isso é um saco Isso é um saco Um X1, hein 15 de vida Tá atrás dele Tudo, mano Não tá não Muito bom, mano Vai Um Xzinho Deslocaram Ah Deslocou pra entrar Ai, travou tudo O outro Meu Deus do céu Meu pai amado É prata, velho É prata Ah, não Ele não fez isso, velho What the fuck Velho, é muito bom Isso daqui é mentira, mano Não é possível É possível Desculpa Mas eu Desculpem a palavra É só uma brincadeira, tá Mas é o prata mais bom A história do Cess Caraca Mas esse cara não tem fone Esse cara não se comunica ou não O que Não, o que é isso, mano Não é possível Esse tipo de coisa Não dá pra acreditar que existe, velho Não, não dá pra acreditar que esses bagulhos existem Ele ainda vai ganhar um round, quer ver Ele ainda vai ganhar um round, mano E vai comemorar Não, não dá pra acreditar que esse tipo de coisa é real Que esse tipo de coisa realmente acontece Dia a dia do Cess Olha esse outro, mano Ele vai gastar 3 pentes do P90, mano Ó, terceiro pente Será que eu vou usar o quarto? Não é possível Mano do céu, velho Essa é a pior Oh, os meus olhos estão sangrando Os meus olhos estão sangrando, mano Os meus olhos estão sangrando Mano do céu Passou Mano Aí foi épico Aí foi épico, mano Mas ele vai Ele não vai matar ainda Quer ver Não O cara tá achando que tá brotando Tá jogando com o cara sinfone O ouro 3 Ele vai morrer ainda Quer ver Não morreu Tá imaginando já Ah, é Aquela é a famosa do simpon, né, mano Você usa só o mouse Caraca, sai Ele durou um poço da morte Ah, muito bom, mano Muito bom, velho Os vídeos Mano, vale a pena Vale a pena Se você não riu de nenhum clipe Ou então se impressionou Pode dar deslike nesse vídeo Se deu deslike Mentira Que é tudo muito bom Mas e até isso, ó O canal do Alombo Jones Tá na descrição Só lembrando Todos os dias aqui no canal O Chumão 37 Dois vídeos novos E comenta aí As duas jogadas lá Da Vertigo e da Dust Qual foi a mais épica Qual foi a mais impressionante Tudo aqui foi bizarro Agora, mano, valeu Tamo junto Dois vídeos novos todos os dias 14h e 19h Eu já vou ficar entrando aqui Vou voltar lá Pra minha caminha, ó Falou Vou voltar Porque tá frio Minha cadeira tá ruim Mas eu vou voltar lá pra cama Valeu, galera Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau